É isso aí galera, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Palmeiras. Só tô achando estranha a mídia tratando a vitória do Palmeiras ontem como uma vitória tranquila. Eu não achei, acredito que a maioria do torcedor também não achou. Ah, foi uma falha do Palmeiras. Mas, gols, é o Palmeiras, né mano, é um time que não falha defensivamente. Então, não dá pra falar, ah, foi só uma falha. Tomara que seja só uma coisa de início de temporada. Mas, é um pouco assustador, né, pro time que a gente viu ano passado, vendo esse início de ano com muita dificuldade pra fazer gols, né. Vai armar jogado, uma dificuldade muito grande. Acredito eu que vai melhorar durante a temporada e a perca do Hendrik vai fazer um estrago no Palmeiras precisa repor isso urgente. Quero tá deixando os créditos aos canais ESPN. Caso queira assistir o programa completo, assine Star Plus e bora pro vídeo. A coletiva, pegando o que o Abel falou, do Caio Paulista, já vou me desculpar com ele que eu vou usar ele em diversas funções. Ele entrou como um cara aberto pela direita. Então, assim, você vai vendo alguns mecanismos. O Aníbal Moreno, a gente vai falar, que jogou muito bem, tem dado uma ótima impressão nesse começo de passagem. Mas, mexe com o posicionamento do Zé Rafael. Ainda que não seja uma coisa nova, mas tem um entendimento ali que você vai criar. Então, é natural. Defensivamente, o Palmeiras, de fato, tem deixado a desejar. Mas eu acho que não é nada preocupante. É ali que tem parafuso. Exatamente. Até porque, assim, não vou falar só da falha do Gustavo Gomes ontem e também no jogo contra o Novo Horizontino. Mas, na última temporada, no último semestre, já não foi o padrão Gustavo Gomes de excelência. Não tô falando que ele foi mal. Ainda continua sendo um dos principais zagueiros do Brasil. Mas, aí, a gente vê o Murilo, por exemplo, se destacando mais do que ele na reta final da temporada. Então, assim, isso é uma questão que pode preocupar um pouquinho. Mas, ainda não acho que é algo tão notável assim. Porque é natural que você esteja numa questão de pré-temporada. Ainda mais diante de clubes que, por mais inferiores tecnicamente que eles sejam, mas, normalmente, eles iniciam a pré-temporada. Então, o ritmo dos clubes, muitas vezes, do interior, eles estão numa rotação maior do que os times que estão estreando agora, na temporada, abrindo a temporada agora. Então, é um clima ainda um pouco de pré-temporada. Eu não vejo nada assustador para o Palmeiras. O Palmeiras tem de onde tirar também, né, Donque? Tudo bem, tá todo mundo ainda aquecendo os motores. Mas o Palmeiras, em Novo Horizonte, quando fazia uma partida passando por dificuldades, aí alguém dirá, achou o gol. Eu não acho que achou o gol. O Veiga aparecer de cabeça, o que tem, talvez, uma novidade naquele lance, é o cruzamento do Marcos Rocha com o pé, que não é o melhor dele. Mas, de resto, é a jogada do Palmeiras. É memória de um trabalho do Palmeiras. Ontem mesmo, esse lance do Rony. Quantas vezes o Palmeiras fez gols assim na vida? Quantas vezes o Rony fez gols assim na vida? Então, é um trabalho aplicado. Tudo bem, tá todo mundo aquecendo o motor. Mas o Palmeiras tem mais de onde tirar e mais facilmente do que os outros. O Palmeiras tem um ótimo repertório já há anos. E agora, achou com esse moreno aí, eu acho que achou o cara. O Palmeiras tem o artilheiro da competição, o Veiga, e o líder de assistências. O Marcos Rocha, ontem, de novo, muito bem, sendo decisivo. Deu duas assistências ontem. Inclusive, um lançamento primoroso para o gol do Rony. Com consciência, ele que ajuda muito nessa série de três, né? Ontem, com o Gustavo Gomes ali, com o Luan. E qualifica muito essa saída de bola ali. Olha os números da dupla, Adonan, para você continuar falando aí. Gols e assistências. Está bem servido, o Palmeiras. Legal, o Marcos Rocha, assim, nesse esquema, ele fica mais sustentando ali, né? Tirando ali o pênalti, mais uma falha do Gustavo Gomes. O Palmeiras tomou contrapartida. Não acho que produziu tanto com a bola. Não foi um time tão criativo assim. Mas foi um time mais equilibrado no decorrer da partida. E estou muito na linha do professor quando fala sobre o Aníbal Moreno. Na minha visão, é a principal notícia desse início de temporada. Ele foi o grande reforço do Palmeiras até agora. Uma oportunidade de mercado que teve o crivo do Abel para você contratar. Por uma posição carente, na minha visão. E ele chega para ser um cara para agregar e solucionar. Acho que tem um potencial muito grande para ser esse titular. Aí você solta o Zé Rafael, que é um cara que ajuda muito para recuperar a bola na marcação. Mas que tem uma qualidade muito grande para criar e para chegar na frente. Acho que tem tudo para ser uma dupla de respeito. O Aníbal ontem mostrou a qualidade que ele tem na marcação. A qualidade que ele tem para se apresentar para jogar, para iniciar jogadas. Uma atuação, de fato, muito animadora. E das contratações que chegaram, Aníbal, Caio Paulista e Bruno Rodrigues. Eu acho que ele é o que chega com o status de esse vai ser titular. Eu acho que o Bruno vai ser importante, vai ser um cara... Ontem nem foi tão bem, até voluntarioso, mas tecnicamente foi um pouco abaixo daquilo que a gente via com a camisa do Cruzeiro. O Caio até entra ali mais aberto pela direita, como falou o Donco. Acho que são dois jogadores mais para rotação de elenco. O Aníbal não. Eu acho que ele chega para ser um titular do Palmeiras. E, de fato, ontem a atuação foi muito animadora. Jogou muito no Allianz. E o Gustavo Gomes... Eu ligaria um sinal de alerta. Deixa eu chamar uma tela do Aníbal Moreno, porque aí a gente fala um pouquinho mais sobre esse reforço. E depois a gente vai entrar nesse assunto também, da defesa do Palmeiras, da atuação individual do Gustavo. O pessoal ficou meio preocupado, ou está meio preocupado, depois de ontem. Aliás, numa sequência, né? Irregular, o Gustavo. Ó, o número cinco chegou ao Allianz. Olha aí um pouco do Aníbal, professor. É coisa de todo volante. Não é só o perde e recupera. O perde e recupera e reinicia. Estava em todo lugar do campo. Já tinha estreado bem e com sorte, porque ele pisa no gramado em Novo Horizonte e participa do gol do Palmeiras. Do gol do Veiga. E ontem, mais uma vez, encheu os olhos de quem viu o jogo, né? Foi disparado o melhor jogador da partida. Numa posição em que o Palmeiras pede alguém, faz tempo. Também, como é a do Bruno Rodrigues, né? Eu acho que aí a próxima questão, mais um parafusinho a virar ali, é um dono para aquela posição. Até porque, até a volta do Dudu, você precisa de alguém ali para complementar, né? Mas, na volância, como diria um amigo meu, acho que o Palmeiras já pode dormir sossegado. Depois de... Quanto tempo que o Danilo saiu? Dois anos? É quase isso. Dois anos. Depois de dois anos, o Palmeiras volta a ficar sossegado ali naquela posição. E assim, também acho importante pontuar que a gente está falando de um cara, a gente não está simplesmente se empolgando com uma atuação de um jogo do Campeonato Paulista. Você está falando de um cara que teve lastro. Você está falando de um cara que jogou muito bem no Racing. Então, não é simplesmente uma grande atuação dele na estreia que o credencia a essa titularidade que os companheiros falaram. Eu concordo. Acho que ele chega... É o cara dos três reforços. É o que chega batendo na porta para ser titular do Palmeiras. Então, acho que também pesa essa questão da carreira dele. Então, não é simplesmente uma aposta que surgiu ali um garoto que teve uma grande atuação e já se credencia a ser titular. E também um aspecto... Outro detalhe que o Abel falou na coletiva, que eu achei interessante, porque agora a gente fala desse substituto do Danilo. De fato, é o Aníbal que tem essa característica. Mas ele falou, olha, mas eu não quero o meu time com um primeiro volante que seja aquele cara que fique lá atrás. Então, é um primeiro volante que tem uma característica mais próxima do Danilo, mais defensivo, mas também que se apresenta, que ajuda na construção do jogo. E acho que isso é legal de a gente falar. A gente viu ele liderando os números defensivos, mas vendo muitos passes para frente. Então, não é o cara que rouba a bola e distribui para o lado, de volta. Não, é o cara que já começa a construção. Ainda mais num time que tem a qualidade no seu jogo vertical. Isso também é um pouco importante. Isso é rápido, né? Que acelera. E eu não acredito mais no futebol atual, nesse camisa 5, que é só o pitbull e só o cara da marcação. Cada vez menos, né? Eu acho que cada vez menos esse cara vai ter espaço. A gente está vendo isso no futebol mundial. É, óbvio, o Aníbal, ele entrega uma sustentação muito grande, te viu ali nas estatísticas, como ele vai bem na pressão, vai bem na cobertura para recuperar a bola e no desarme dele, né? Mostrando a qualidade que ele tem. Já era um destaque no futebol argentino com a camisa do Racing. Mas ele também tem a qualidade com a bola nos pés. Isso é fundamental para você iniciar uma jogada, para você fazer o time andar, né? Ainda mais quando o Palmeiras tenta acelerar nessa transição. Ele é um jogador que vai ser importante para conectar. Eu acho que o Palmeiras, nesse setor da base do meio campo, ele está muito bem servido. Porque ele tem o Aníbal, ele tem o Zé, ele tem o Richard Rios, ele tem o Menino. O pessoal ficou empolgado com esse carrinho do Aníbal Moreno. Ele tem o Fabinho. Ali ele foi 5, também. O Fabinho também é um bom jogador da base do Palmeiras. Nesse setor, acho que o Abel está muito bem servido e a atuação ontem do Aníbal, de fato, é animadora. Até por tudo que a gente já acompanhava dele lá no futebol argentino. Agora é tentar ajustar, quando o Abel fala sobre ajustar os parafusos, né? Que ele falou, né, professor? Apertar os parafusos. Apertar os parafusos. Eu acho que é muito a questão do posicionamento no início do jogo, né? Que sofreram um pouquinho ali o Zé com o Aníbal. Isso aí, com o tempo, ele vai ajustando, os jogadores vão entendendo. O Zé vai voltando a exercer aquela futebol. Dá um passinho para frente. Dá um passinho para frente. Ele gosta de jogar assim, o Zé, né? Ele gosta dessa liberdade para chegar na futebol. Ele era isso do Bahia, né? Agora, o Aníbal é o 5 que vira o 8, né? Esse é o ideal de todo time. Também acho que o futebol pede isso. Agora, na prática, infelizmente, a gente ainda vê muito time com o 5 ali. Não é todo mundo que tem jogador dessa qualidade. Que tem jogador dessa qualidade, os times do futebol europeu, Alemanha campeã. Tem muita gente procurando um jogador com essa qualidade, professor. Então, mas onde, né? A Alemanha campeã em 2014. Ah, legal, acabou o volante. Todo mundo é todo o volante. Mas tem que combinar com os cabeças de bagra que estão por aí. E com a condição dos clubes também. No dia a dia, a gente ainda tem muito time precisando do volantão. Porque não tem outro jeito. Agora, bem-aventurado o Palmeiras, que tem um jogador desse. E esse reforço é o reforço que a torcida pede e pedia tanto na temporada passada? Inclusive ele, né? Ele estava há um ano para vir. Há um ano se falava do... É o cara que chega, veste a camisa, entrega em campo. Eu acho que o torcedor do Palmeiras... Ele é esse cara que chega para solucionar. Eu acho que ele não é uma aposta. Você poderia ter uma certa insegurança pelo fato dele ser um gringo. Como é que vai ser a adaptação? Novo país, novo futebol, ao Palmeiras. Que hoje é um protagonista do futebol sul-americano. Mas ele é um jogador que... Esse aqui chega para jogar. Esse aqui chega para resolver. Só que eu acho que a torcida do Palmeiras quer alguém com status superior. Superior, hein? Assim, de ser um cara com mais peso, entende? No futebol. Eu acho que o torcedor do Palmeiras quer, por exemplo, para o ataque... Um jogador incontestável. Um jogador que tem um status diferente. Um jogador que, por exemplo, tem um status de De La Cruz. Eu acho que o torcedor do Palmeiras tem essa vontade, essa carência de mais uma referência para esse sistema ofensivo. E aí fica nessa questão, porque se tem uma coisa que é a marca do trabalho do Abel é justamente pegar jogadores, de repente, que não chegam com status de estrelas. Porque você olha... O torcedor não ficou, assim, cansado um pouco disso? Ah, mas olha os títulos que esse cara levantou. Eu acho que isso poderia deixar o torcedor um pouquinho mais relaxado. Mas acho que ficou cansado. Eu entendo a necessidade. Eu acho que pode buscar nomes, assim, que venham acrescentar. Não precisa ser aposta. Mas eu acho que não tem a necessidade, de repente, de chegar um cara com carimbo de craque. Até porque olha os caras do Palmeiras que são protagonistas. Nenhum chegou com status de protagonista. Todos se tornaram. O Everton vira goleiro de seleção brasileira no Palmeiras, embora já tivesse uma passagem de destaque antes. O Gustavo Gomes era um cara que tinha futebol europeu, mas era um cara de reserva ali no Milan, que pouco atuava. E, de repente, viram os grandes zagueiros da América, embora não esteja num grande momento agora, mas é incontestável tudo o que ele fez. Rafael Veiga, a mesma coisa. O Zé Rafael teve boa passagem no Bahia, mas se torna um jogador que é ali no Palmeiras. O Dudu, a mesma coisa. Até o Dudu, Donk. Você teve uma disputa muito grande lá, ficou muito marcado pelo Chapéu. Mas ele não tinha esse tamanho. Mas, na época, ele não era uma estrela. Exato. Ele era um jogador com potencial, que estava na Ucrânia, voltando para o Brasil. E aí, o São Paulo interessado, o Corinthians, o Palmeiras, o Alexandre Matos, historicamente, entra, dá o Chapéu e consegue a contratação. E aí, ele se torna um jogador absolutamente protagonista de uma geração no futebol brasileiro. E, para mim, o grande símbolo desse Palmeiras vitorioso, né? Lá de 2015 para cá, olha tudo o que ele ganhou. Em vários momentos, sendo extremamente decisivo. Eu também acho que o Palmeiras não precisa de uma estrela dentro de campo. Eu acho que o Abel é a estrela. E ele tem a capacidade, com esses jogadores, às vezes, com um perfil mais operário, do cara que se sacrifica, que entende a ideia dele, que é aplicado, que se doa pelo time, que faz exatamente o que ele quer. Ele tem a capacidade de formar essas estrelas lá dentro. Ele elevou muito. Por exemplo, o Zé Rafael. Todos eles. O Rony. A torcida pegava no pé do Rony. O Rony foi, na minha opinião, o principal jogador da primeira Libertadores dessa fase, que tem a de 99. Mas, para mim, ele foi o grande jogador daquele ano. O Veiga. O Veiga foi emprestado para o Atlético Paranaense. Ele esteve à disposição no início de temporada. Grêmio queria Veiga. Corinthians queria Veiga. Se falava da saída do Veiga, do próprio Zé Rafael, o Palmeiras constrói ídolos lá dentro. Agora, no caso do Aribão Moreno, eu acho que é diferente. Ele é um cara que chega com um histórico. Se você quiser fazer um clipe, um vídeo, com melhores lances do Aribão Moreno... O torcedor gosta desse tipo de vídeo, hein? DVD? Um DVD? Põe no DVD? Você vai ter muita coisa boa que ele já fez com a camisa do Racing. Então... Ele chega com esse peso, de ter jogado num time grande. E já vimos que adaptação não foi problema. Não. Um cara que joga o que ele jogou nas duas primeiras partidas, adaptação já não é problema. Traga outro problema, porque esse aí já está fora do caminho. Você entendeu quando eu falo dessa questão do cansaço do torcedor? Sim. De, às vezes, pegar um cara num time menor, um cara que não corresponde num primeiro momento... Mas sabe por que eu acho que tem isso, Suma? Desculpa. E o Aníbal é o oposto disso, né? O Aníbal é o oposto. Jogou em time grande, chega se adaptando bem. Porque eu acho que já tem uma impressão da torcida que na última temporada o Abel teve que, ó... É isso aí, galera. Vitória magra, vitória apertada. Mas o Palmeiras venceu a Inter de Limeira por 3x2. Um gol de Rony no finalzinho, né? Vamos dar uma olhada aqui no calendário agora do Verdão. Palmeiras vai enfrentar o Santos no dia 28 e tem o Bragantino no dia 31. Vixe, tem mais dois jogos, hoje é dia 25. 56, 27... Ah, tá legal. Tá legal. 18... 19, 30, 31... É, esse mês, pelo menos, no Campeonato Estadual, tá como se fosse um time que tá na Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, né? Pelo menos esse mês de janeiro. Depois já normaliza. Depois a gente já vai ter um jogo... Vai ter a Supercopa contra São Paulo no dia 4. Já vai ter uma pausa legal, né? 4 dias. Não, não é uma pausa legal, mas é uma pausa que dá pros jogadores se recuperarem, né? Do dia 31 ao dia 4. Aí, depois vai ser dia 8, dia 12. Aí vai melhorar, né? O calendário. Ok? No dia 15... Aí já volta de novo o bagulho louco, né? Dia 15, dia 18, dia 21, 24... Aí, depois do dia 24, tem uma pausa de... Sim, uma pausa de 10 dias. Será que vai ter... É... Alguma Copa, Copa do Brasil, ou início de alguma coisa de Libertadores, fase de grupo, será? Porque o Palmeiras vai enfrentar o Mirassol no dia 24. É, o Mirassol dia 24 do 2, 25, 20... Isso é 10 dias, né, mano? Só volta no dia 20... No dia 3, 9 dias. 9 dias sem um jogo no Paulista. É estranho, né? Acredito que tem alguma coisa aí nesse intervalo. Ou é carnaval? Será que é feriado de carnaval? Mas feriado de carnaval, pausar futebol? Eu nunca vi isso. Não sabia, quer dizer, né? Que ia acontecer. Não me recordo. O cara não pausa no feriado de domingo, velho? Feriado de santo, vai pausar no feriado de carnaval? Estranho, né, galera? Estranho, mas... É que a gente não liga muito pra estadual, né? Aí não fica ligado nas coisas que acontecem. Mas é isso aí, cara. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas do jogo do Palmeiras. É... Ó, o Palmeiras teve 2.0 gols esperados. 60% de posse de bola. 18 tentativas. 8 no alvo. Cara, lembrei do Abel ontem. E o Abel é muito mala, mano. Muito, muito mala. Muito esperto, né? Ele falou que o Palmeiras foi superior e tal e mereceu a vitória. Mereceu. Ah, porque dominou o jogo. Mas a gente vê ele falar quando o Palmeiras não domina o jogo. A gente vê ele falar que não. O que importa é a bola entrar. Abel. Abel sempre puxa pra ele, cara. Sempre joga no peito dele a responsabilidade. Eu não vejo falar nada de jogadores. Muito inteligente, cara. Muito inteligente, cara. Ano passado, então, nem se fala, né? Não, o Botafogo já é campeão. Tem como. Já era. Não dá pra gente mais. Jogou a responsabilidade pro outro lado. E foi comendo pelas beiradas quando pensa que não tava com as duas mãos travadas, encravadas. No título do Campeonato Brasileiro, né, galera? Vamos ver o que o Palmeiras vai conseguir nessa temporada de título. Né? Tomara que seja algum título pesado, algum título grande aí. A gente sabe que a dificuldade para o Palmeiras ganhar dois, três títulos pesados, ela existe, né? Ela existe, é real. Porque o elenco, ele é curto. E acaba não conseguindo trabalhar com a mesma pegada nas três competições aí, né, rapaziada? Mas é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Então, sai aí sem deixar aquele likezão. Se ainda não é inscrito, dá essa moral aí pra gente. Se inscreva no canal. Acione o sino das notificações. Valeu! Tchau!